Vamos formar a mesa de honra para que damos início. Dr. Fernando José Martins, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Guilherme de Ritchie, Secretário de Estado de Segurança Pública. Sr. Ricardo Nunes, Prefeito Municipal de São Paulo. Dr. Lincoln Gakia, Promotor de Justiça e Integrante do GAECO. Dr. Fábio Tebecherani Calafi, Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais. Dr. Márcia Cecília Meng, Superintendente da Receita Federal. Dr. Cássio Araújo de Freitas, Comandante-Geral da Polícia Militar. Dr. Cássio Araújo de Freitas, Comandante-Geral da Polícia Militar. da Dra. Marcela de Andrade Fonseca, Auditora Fiscal da Receita Federal. Dr. Fábio Ramazzini Bechara, Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Dr. Rogério Giampaoli, Subintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo. Dr. Clodoaldo Penicione, Secretário-Adjunto do Governo do Município de São Paulo. Dr. Daniel Falcão, Controlador-Geral do Município de São Paulo. Dr. Marcos Assalves, Secretário de Estado de Transportes Metropolitanos. Dr. Manuel Marcos Botelho, Secretário-Executivo de Estado de Transportes Metropolitanos. Dr. Leonardo Leonel Romanelli, Promotor de Justiça, Coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento, CAEX, do Ministério Público de São Paulo. Faço a palavra para o nosso Procurador-Geral, Dr. Fernando José Martins. Faço a palavra para o nosso Procurador-Geral. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. O Sr. Dr. Fernando Henrique, Secretário de Estado de Conservância, Coordenador. O Sr. Dr. Ricardo Munoz, Prefeito do Município de São Paulo. O Sr. Dr. Língue da Quina. Oitavo, o promotor de justiça de Presidente Brindefe, integrante do Gaia, do Ministério do Estado de São Paulo, o senhor e senhores doutor Flávio Teixeirano Carravo, seu procurador de justiça de políticas criminais, o senhor e senhora doutora Márcia Cecília Mengue, o senhor e senhores doutor Carlos Araújo de Prentes, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Farei uma breve nota em respeito desta operação, o senhor e senhores doutor Flávio Teixeirano por intermédio do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, na época, a Polícia Militar, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade e a Receita Federal, deflagraram a Operação Fim da Linha, que, na esteira da Operação Charques, tem como objetivo desbaratar duas organizações criminosas que lavam recursos ilícitos do PCC, provenientes de tráfico de drogas, roubos e outros delitos, por intermédio da Upbus e da TW, duas empresas de ônibus responsáveis pelo transporte de cerca de quase 700 mil passageiros diariamente na maior cidade do país, que receberam mais de 800 milhões de remuneração da Prefeitura de São Paulo em 2023. Os agentes estão dando cumprimento a quatro mandados de prisão e a 52 mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira e pela segunda vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital, para subsidiar a investigação do Ministério Público, que pretende, ao final do processo judicial, condenar os 29 envolvidos no esquema à prisão. A Justiça já determinou o bloqueio de mais de 600 milhões de reais em patrimônio para garantir o pagamento a título de dano moral coletivo. De acordo com o Ministério Público, a operação mobilizou 64 membros do Ministério Público, 43 integrantes da Receita Federal, empregando 20 viaturas, dois agentes do CAD e um efetivo de 340 policiais militares do Comando de Policiamento de Shopping, utilizando 106 viaturas, bem como agentes do setor de inteligência da Polícia Militar. Na sequência, eu passo a palavra ao Dr. Linco, que poderá dar maiores detalhes. Bom dia a todos. Excelentíssimo Dr. Fernando, Procurador-Geral do Ministério Público e Exercício, na pessoa de quem eu cumprimento as demais autoridades aqui presentes, dizer que hoje é um dia muito importante para o Ministério Público do Estado de São Paulo e que pudemos deflagrar a operação Fim da Linha, que demonstra, na verdade, a participação de integrantes de organização criminosa paulista em duas importantes empresas de ônibus aqui da capital. É uma operação, eu costumo dizer, histórica, porque nós estamos atuando na parte financeira dessas organizações criminosas como essa paulista, que eu já mencionei para os senhores. Hoje foi empenhado nessa operação mais de 400 profissionais, 340 policiais militares, foram 106 viaturas do comando de batalhão de pelotão de choque envolvidas. Nós tivemos 64 integrantes do Ministério Público, entre membros e analistas e oficiais. Tivemos 43 agentes da Receita Federal e dois agentes do CAD também conosco nessa operação. Então, um exemplo de operação integrada, que nós sempre temos defendido, e que as instituições atuam de maneira coordenada e em sincronia para deter o avanço dessas organizações criminosas. Essa operação veio na esteira, como já foi mencionado pelo doutor Fernando, da Operação Sharks, que nós deflagramos aqui pelo Ministério Público no ano de 2020. E nós já havíamos mencionado, por ocasião daquela operação, que teria outras fases que estariam ligadas à lavagem de capitais dessas organizações criminosas. Então, a intenção do Ministério Público era não só identificar o que foi feito na Operação Sharks, as lideranças da facção paulista, que assumiram o controle depois do pedido de remoção dos presos que concluíram a cúpula da facção para o sistema penitenciário federal, mas também, além de fazer essas identificações, processar esses integrantes, obter mandatos de prisão e agora sim, nessa terceira fase, a fase de justiça transitoral. O que a gente preocupou bastante nessa situação foi que a justiça já tem tomado contornos de máfia. E por ser uma organização criminosa que está tomando contornos de uma organização de matiz mafiosa, ela também tem como uma das suas características principais a infiltração nos poderes do Estado. Infelizmente, nesse caso, nós verificamos, em que pese não ter havido, não detectamos nenhuma omissão por parte do Poder Público Municipal, mas detectamos que eles estão participando de serviço público, da disputa, da licitação de serviço público essencial. Então, isso é típico de organizações mafiosas, já ocorreu na Itália, e a gente tem visto, infelizmente, isso no Brasil. Então, a operação de hoje, como eu disse, ela é inédita. Nós conseguimos aí o bloqueio de mais de 600 milhões de reais das duas empresas. Conseguimos também o afastamento da direção da empresa, das empresas, o que é uma medida inédita daqueles diretores e sócios que estão envolvidos com essa criminalidade organizada. E conseguimos também que houvesse, judicialmente, a determinação para que houvesse uma intervenção municipal nessas empresas. O senhor prefeito municipal também vai falar na sequência, depois o doutor Derrite, mas eu gostaria de deixar bem claro que o Ministério Público, assim agindo, irmanado já com o Poder Público Municipal, nunca teve a intenção de paralisar o serviço público essencial. Então, deixando bem claro que não haverá nenhum tipo de paralisação da prestação de serviço de transporte metropolitano urbano prestado por essas duas empresas. O que nós desenhamos e conseguimos, judicialmente, foi que houvesse uma decretação por parte do Poder Público de intervenção nessas empresas. Também para que não continuássemos a entregar recursos públicos a criminosos, mas que a população também não sofresse. Então, não vai haver nenhuma solução de continuidade na prestação de serviço dessas empresas. Apenas a gestão, repito, o senhor prefeito municipal vai falar aqui também, vai explicitar, a gestão ficará a cargo durante esse período de intervenção através da Prefeitura Pública Municipal pela SP Trans. Então, eu queria finalizar, agradecer a todas as instituições, inclusive, que foram parceiras à Receita Federal, que está aqui na pessoa da senhora superintendente, e o CAD também. Então, é um trabalho integrado e um trabalho conjunto das polícias, militar, houve participação também da Polícia Civil, uma participação muito importante, como eu disse, da Receita Federal, nos ajudando a cruzar os dados fiscais desses criminosos que estão lá investidos na função de diretores dessas empresas, e também do CAD, porque pode haver, a gente entende que há uma suspeita muito grande da prática de cartel por parte de algumas empresas, principalmente dessas duas que foram atingidas na operação de hoje. Então, eu passo a palavra... Você vai falar também? Já passo para o prefeito, para o Derritte e depois... Eu passo a palavra para o senhor prefeito municipal e depois, em seguida, para o secretário Derritte. Obrigado, doutor Lincoln. Estou com uma listinha aqui de pessoas para fazer a nominata, mas queria pedir a licença para dispensar. Em nome do doutor Lincoln, doutor Fernando, doutor Fábio Bechara, cumprimentar todos os integrantes, membros do Ministério Público, doutora Márcia, aqui da Receita, nosso comandante da Polícia Militar, Derritte, secretário de Segurança. Inicio parabenizando o trabalho do Ministério Público, que foi feito conjuntamente com as demais instituições já listadas aqui pelo doutor Lincoln. Eu já fiz o decreto, já está publicado hoje, numa edição extraordinária do Diário Oficial, decreto de número 63.328, onde determina aqui a intervenção, tanto da empresa Transwolf como da empresa Upbus. Muito importante, eu queria contar com a contribuição, com a colaboração da nossa imprensa, porque, desde manhã, eu até comentava agora há pouco com o doutor Bechara, doutor Fernando, doutor Lincoln, evidentemente, uma operação dessa acaba surgindo bastante dúvidas da população. Queria iniciar dizendo o seguinte, não haverá, como o doutor Lincoln falou, agradeço ele, falando em nome do Ministério Público, reforçar isso, é de suma importância, nenhuma paralisação no transporte público da cidade de São Paulo, em especial por essas duas empresas que hoje sofreram as investigações, os mandados e a intervenção. Fornecedores não deixarão de receber, a Prefeitura já está com os interventores, nós estamos aqui neste momento, os interventores já estão lá nas empresas, como eu disse, o ato da publicação já foi feito, dei a vocês aqui o número do decreto, não haverá nenhum problema com relação aos funcionários, portanto, do ponto de vista dos passageiros, da operação, dos funcionários das empresas, dos fornecedores, absolutamente nada muda, o que muda somente é a questão da gestão, a gestão das empresas. Eu fiz o decreto e tomei um cuidado de fazer uma boa escolha, junto com a minha equipe, dos interventores. Nós vamos ter de interventor na empresa Transwolf, o diretor de planejamento da SP Trans, Valdemar Gomes de Mello, que trabalha de carreira, trabalha 45 anos na SP Trans. Na empresa UpBus, o interventor será o diretor de operações da SP Trans, Wagner Chagas Alves, que trabalha 40 anos na empresa, e somado aos interventores, um representante da nossa Controladoria Geral do município, está aqui o doutor Daniel Falcão, nosso Controlador-Geral, um representante da Procuradoria Geral do município, está aqui a doutora Marina Magro, nossa Procuradora-Geral, e um representante da Secretaria da Fazenda, de forma a que a gente possa continuar contribuindo com o Ministério Público nas ações, dar agilidade nessa mudança de gestão, e fazer com que nenhuma alteração do ponto de vista da operação seja sentido pelos nossos usuários, que é muito importante. A gente teve, numa operação, meses atrás, a apreensão de alguns ônibus. O Ministério Público, de uma forma bastante cautelosa nessa operação, como o doutor Linco falou aqui, teve esse cuidado, eu queria, inclusive, agradecer, esse cuidado de não fazer nenhuma ação que gerasse transtorno na operação. Portanto, o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, Polícia Militar, Receita, foram, do ponto de vista da Prefeitura de São Paulo, excepcionais, e as pessoas que cometeram algum erro, algum desvio de conduta da legislação, evidentemente, ao final das investigações, vão responder por isso, e a Prefeitura de São Paulo compete, nesse momento, dar continuidade aos trabalhos. Queria aproveitar e ressaltar que, já meses atrás, eu havia solicitado que a nossa procuradora-geral, nosso controlador, viesse ao Ministério Público, tiveram com o doutor Linco, colocando materiais, colocando à disposição das investigações. A Prefeitura de São Paulo, de hipótese alguma, irá pactuar com qualquer tipo de desvio de função ou de desrespeito à legislação. Portanto, fica aqui, mais uma vez, reitero os meus agradecimentos, meus cumprimentos ao Ministério Público e podem sempre contar com a Prefeitura de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. É um dia importante para nós, sem dúvida alguma, mais um arco no combate ao crime organizado no Estado de São Paulo. Parabenizar todos os envolvidos, desde todos os promotores do GAECO, que estão há meses trabalhando para que essa operação fosse materializada hoje, assim como os agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que também atuaram em conjunto com o GAECO, para que os mandados de busca, mandados de prisão ocorressem na data de hoje. Mas, o mais importante, ressaltar, Sr. Procurador-Geral em exercício, Dr. Lincoln, Prefeito Ricardo Nunes, nosso Comandante-Geral, que essa parceria de combate ao crime organizado, que tem essa marca forte do GAECO, junto com a Polícia Militar, na figura das tropas especializadas do choque já há tantos anos, acontecendo e com sucesso aqui em São Paulo, ganha uma nova etapa com a parceria importante da Receita Federal nesse processo e, sem dúvida alguma, dando mais robustez nessa política pública integrada, nessa rede integrada de combate ao crime organizado e um dos principais pilares, se não o principal, que é a asfixia financeira. É limitar o acesso às cadeias econômicas formais do crime organizado. Ao passo que nós estamos realizando por parte das Forças de Segurança Pública Estaduais um grande combate ao crime organizado e todos acompanharam as operações na Baixada Santista, é inadmissível, nos dias atuais, grandes líderes da organização criminosa do Estado de São Paulo estarem figurando como verdadeiros empresários. são alvos extremamente conhecidos, inclusive conhecidos por seus antecedentes criminais, doutor Lincoln, e pela crueldade dos seus atos praticados num passado recente, que foram alvos dessa operação. Então, agradecer aqui ao Ministério Público, que sempre apostou na figura do GAECO, aqui, tantos e tantos, nosso amigo doutor Sarrubo, que hoje está como secretário da Saúde de Segurança Pública, faço questão de fazer um justo reconhecimento, ao doutor Lincoln, que está há tantos e tantos anos, doutor Bechara, são referências para nós, aqui, no combate ao crime organizado, e dizer que as forças de segurança estaduais, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas, em especial, na data de hoje, a Polícia Militar, na figura do Centro de Inteligência da Polícia Militar e de todos os seus agentes, das agências regionais destacadas em todo o Estado, nós estaremos ombro a ombro com o Ministério Público, e com todas as instituições nessa rede integrada de combate ao crime organizado, visando sempre essa asfixia financeira ao crime organizado, impedindo que eles tenham acesso às cadeias formais econômicas, evitando a lavagem de dinheiro, e diminuindo cada vez mais o poder econômico deles, aumentando, sim, essa rede de proteção da sociedade, a esse efeito tão nocivo que o crime organizado, ele, infelizmente, traz para a nossa população. Da nossa parte, e o Dr. Lincoln sabe disso, podem ter certeza que nós esperamos e vamos trabalhar que seja, assim, a primeira de muitas outras fases dessa operação e de outras tantas em que a Polícia Militar, a Polícia Civil, estarão ao lado do Ministério Público combatendo o crime organizado no Estado de São Paulo. Parabéns a todos os envolvidos. Bom dia a todos. Eu vou também pedir licença para pular a parte dos conferimentos para a gente ir diretamente ao que interessa. Eu queria ressaltar qual é o papel da Receita Federal nesse tipo de ação coordenada e conjunta. A Receita Federal, ela tem como atividade diária toda a análise de operações societárias, contábeis e fiscais, que eventualmente podem identificar uma ação criminosa. Especificamente nessa atuação que foi feita junto aos órgãos parceiros aqui, nós temos um conjunto robusto, probatório, de que esses envolvidos nessa operação, eles fizeram a aquisição de empresas ou integralizaram capital em empresas com a finalidade de se tornarem proprietários ou criarem empresas para, ao fim, conseguir tornar, fazer parecer, tornar lícito aquilo que era ilícito. Então, a aquisição ou a integralização de capital é feita com dinheiro de atividade criminosa. Percebam que isso causa um transtorno enorme ao poder público, porque essas empresas, elas acabam conseguindo uma robustez financeira que faz parecer aos órgãos públicos que são empresas que têm condição de dar andamento à prestação de serviços públicos e competem de forma desigual com outras empresas que não têm a injeção desse dinheiro que não é lícito. Então, esse é um ponto que tem que ficar ressaltado. Esses envolvidos também, eles promoveram a movimentação financeira entre 2020 e 2022 de 732 milhões. Isso já está nos releases, mas está também a comparação com qual é o patrimônio declarado deles, 148 milhões. Mas há muito mais do que isso. Nós já identificamos muito patrimônio que está declarado, por exemplo, por 800 mil reais, um imóvel declarado por 800 mil reais, que ele está avaliado em 10 milhões de reais. Então, vocês vejam que a ocultação de patrimônio não se dá apenas através de terceiros, mas também quando a própria pessoa declara um bem, um imóvel, um veículo, com valor bastante subestimado. Então, isso também falseia a análise dos órgãos públicos. Então, esse também foi um artifício usado por esses envolvidos. Além disso, nós também identificamos a distribuição indevida de dividendos. O Brasil, ele é um dos poucos países onde o dividendo, ele é isento, ele não é tributado. Então, vocês vejam que aqui, eles não só branquearam o dinheiro ilícito, dentro de uma operação, de uma empresa que tinha operações lícitas, isso também é um fator complicador das nossas análises, mas eles conseguiram retirar dessas empresas dividendos, valores isentos, de parte desse patrimônio, era um patrimônio que vinha da atividade ilícita injetada no início da formação da empresa. Vejam que isso também acontece em desacordo com a legislação tributária, porque essas são empresas que elas ameliaram prejuízo fiscal de cerca de 5 milhões de reais ao longo dos últimos 5 anos, e mesmo assim, um único sócio dessas empresas recebeu como dividendos isentos, sendo que ele não poderia sequer ter feito uma distribuição de lucros, valores de 14,8 milhões de reais. Então, vocês vejam que há também aqui o crime de sonegação fiscal, o branqueamento do capital, utilizando não só o trânsito do valor que veio do crime por dentro da empresa, mas também na hora de sair sem pagar o tributo, devido, se ele tivesse o direito de tirar esse lucro. Então, tudo isso faz com que os órgãos públicos tenham que agir de uma maneira bastante contundente e coordenada. Por último, esse grupo criminoso, eles se utilizaram de compensações fraudulentas. O que são compensações fraudulentas? Sempre que você deve um tributo, você tem que pagar esse tributo ou você pode compensar esse tributo também. E as licitações, elas passam por isso. Nenhuma empresa passa por uma licitação, pode ser aprovada por uma licitação se ela não tiver uma certidão negativa de débitos. Essas empresas tinham débitos tributários e ainda assim elas fizeram compensações fraudulentas de maneira a mascarar, essa compensação era feita com créditos inexistentes, eram créditos falsos também, e portanto, elas acabavam obtendo de forma irregular uma CND que não refletia a realidade dos fatos e acabavam podendo concorrer em licitações e, como eu disse, de maneira concorrencialmente desleal, porque as outras empresas não estavam na mesma situação. Então, isso é uma série de artifícios contábeis, societários e fiscais que foram utilizados por esse grupo criminoso para poder fazer chegar até onde chegaram. e, como bem disse o doutor Derritch, na verdade, esses atos ilícitos começam sendo praticados com uma explícita ilicitude até que eles começam a adquirir, se infiltrar realmente, passar por empresários e, de fato, não são empresários. Na verdade, são pessoas que se utilizaram do recurso ingressado ilicitamente e de origem ilícita para concorrer de maneira ilegal e passando ao longo dos tempos a se transformar naquilo que nos parece à primeira vista, sem uma análise mais detalhada, um empresário que tenha condição de ter tudo aquilo que ele tem. Bom, além disso, é importante a gente ressaltar aqui como é que ocorreram algumas aquisições de bens que vieram do branqueamento desse capital depois de sair das empresas na forma de lucros de dividendos. Nós identificamos dezenas de operações de compra e venda de bens de luxo. Isso envolve tanto imóveis que os imóveis que eles declaram por eles são R$100,00, mas valem mais R$10,00, R$10,00. Isso envolve carros de luxo de automóveis de marca, Ferrari, várias marcas de outras aí, então nós temos esse tipo de situação. Essa aquisição que eu tenho que está aqui, ela é adquirida exatamente no nome da pessoa física e é a real detentora do bem. Muitas vezes eles vivem complexos de empresas de participação para conseguir disfarçar a titularidade do mundo. nesse caso concreto, nós tivemos inclusive o envolvimento de revendedoras de veículos, veículos de luxo, que elas estavam, elas davam o carro para ser usado por essas pessoas, essa propriedade nunca era transferida, ela permanecia na propriedade formal da revendedora de carro, e fica claro para a gente que também há minimamente uma preferência por esses clientes e que precisa ser melhor investigada em relação, isso não é uma atitude normal, o ser humano normal talvez não recebesse uma Ferrari em consignação para andar pelo mundo sem de fato ter comprado aquele bem, então nós precisamos estar atentos a essa investigação que deve progredir. Essa rede de empresas, é uma rede de empresas que são interligadas e que elas possuem muitas vezes na sua titularidade ou pessoas de confiança ou ocultadores profissionais de capital, são pessoas que recebem para ocultar um determinado capital, então é importante que a gente se descolhe um pouco daquela ideia do mero laranja, aquela pessoa inocente que foi cooptada porque tem uma condição financeira desfavorável, não é a situação aqui, nenhuma das pessoas envolvidas aqui são pessoas que não tenham um poder aquisitivo extremamente elevado e portanto são profissionais dessas e outras irregularidades. A alta capacidade financeira é um ponto bastante importante a ser revelado. Entre os bens que foram ao longo do tempo adquiridos por esse grupo criminoso, nós temos um helicóptero que participou de ações que foram identificadas como a morte de dois líderes condenados por facções criminosas, também o apartamento da esposa de um indivíduo que foi condenado por tráfico de drogas e, como eu disse, os carros de luxo que são dados em consignação a certo grupo de pessoas que não é um hábito do mundo comercial. Então, tudo isso está sobre investigação, mas isso é só para vocês terem uma ideia da dimensão do poder financeiro dessas pessoas. Infelizmente, também nós identificamos o envolvimento de profissionais contábeis. São esquemas, esses esquemas eles contaram com toda a competência acadêmica de alguns profissionais contábeis que elaboraram para esse grupo esse intrincado conjunto de empresas e de pessoas com a finalidade de disfarçar as propriedades e dar para nós a ideia de como realmente as coisas aconteceram. Esse infográfico, eu acho que ele deixa bastante claro, ele é um grande resumo de tudo o que eu falei. Então, as pessoas que estavam envolvidas, elas investiam em empresas, eram empresas que operavam efetivamente, nós não estamos aqui falando de empresas de fachada, empresas que não tenha poder financeiro. Então, eram empresas que realmente têm um poder financeiro, financeiro grande. Elas participavam de licitação por esses mecanismos artificiosos que eu mostrei a vocês, conseguindo CNDs que não deveriam estar conseguindo. E vocês veem que sempre tem ali os intervenientes, tanto os contábeis quanto o laranja, que não é exatamente aquele laranja que a gente está acostumado, mas é um laranja de alto poder aquisitivo, é um profissional da ocultação de patrimônios. O dinheiro, ingresso de forma de origem ilícita acaba saindo na forma de dividendos não tributados e aí essas pessoas têm nas suas mãos um dinheiro completamente branqueado e que é utilizado na aquisição de bens de luxo, imóveis e carros também de luxo. Eu queria também aqui salientar qual é o grande problema enfrentado pelas forças de segurança pública e pela própria Receita Federal em nossos portos e aeroportos. Vocês devem ter acompanhado todas as repercussões que nós estamos tendo de pessoas que vão viajar e têm a sua mala trocada e acabam sendo presas no exterior. Vocês acompanham também a quantidade de drogas que são verificadas nos portos e aeroportos. Os portos e aeroportos são os pontos de entrada e saída e é onde a Receita Federal atua para tentar coibir esse tipo de ato ilícito. E nós temos aí também as fronteiras e todo o território brasileiro e todas as polícias atuam para poder conseguir combater isso. Mas vocês vejam que se a gente não tem ações integradas e coordenadas como essa que asfixie o fluxo financeiro e que identifique as pessoas envolvidas para a persecução penal, nós não temos como dar conta daquilo do fluxo ilícito de drogas que sai pelos nossos portos e aeroportos. E isso é um problema bastante sério para a Receita Federal e acho que aí fica muito claro para vocês que a Receita não sendo só um órgão de tributação mas também um órgão aduaneiro, a nossa preocupação em nos engajarmos nesse tipo de ação fornecendo todos os dados necessários para que a persecução penal possa ser feita de uma forma correta. Para vocês terem ideias isso não só traz para a gente insegurança nos viajantes para os viajantes isso é um problema de saúde pública e também de dignidade da pessoa humana porque muitas das pessoas que trafegam são mulas que levam no interior do seu corpo engolido cápsulas com cocaína com outras drogas. isso não é só um problema policial isso é um problema de saúde pública é um problema de dignidade da pessoa humana que o Brasil tem que atacar fortemente. Nas nossas remessas postais entre o ano de 22 e 23 a Receita Federal junto com os órgãos parceiros apreenderam meia tonelada de drogas isso pode parecer pouco mas lembre-se que a remessa postal é aquele envelopinho que chega nas pessoas aquele pacotinho que chega nas pessoas em casa entrega delivery o tráfico usa esse tipo e nós então temos uma atenção especial em toda a remessa postal internacional que passa pelo nosso país nós também temos tivemos aí nesse período duas toneladas de drogas apreendidas no aeroporto de São Paulo em parceria com Polícia Federal em parceria com as polícias para tentar inibir e proteger a sociedade de ser usada de um passazeiro ser usado inadvertidamente tendo a sua mala contaminada por uma droga que ele de fato não tem envolvimento nenhum mas quando chega lá no exterior para explicar isso para a autoridade estrangeira que ele não teve nada a ver com isso é muito complexo e para vocês terem uma ideia do total de drogas apreendidas pela Receita e pelos órgãos parceiros nós aprendemos no período de 2019 a 2023 201 toneladas de drogas em especial cocaína 52% desse movimento desse volume ele passa pelo Porto de Santos o maior porto abaixo da linha do Equador então vocês vejam que os desafios nossos aqui todos esses órgãos sentados aqui eles são gigantescos e nós precisamos continuar trabalhando com esse tipo de operação coordenada de forma funcional para que a gente possa dar conta o lado de lá é muito organizado nós aqui precisamos ser ainda mais organizados para chegarmos ao resultado que chegamos hoje então parabéns agradeço a todos os parceiros institucionais que estão aqui e parabéns pela operação que foi deflagrada Boa tarde a todos eu vou ser bem breve apenas explicitar algumas características da estratégia da polícia militar no que diz respeito ao combate efetivo ao crime organizado se os colegas têm observado os indicadores criminais do estado de São Paulo nos últimos nos últimos meses sobretudo do início de 2023 para cá nós tivemos quedas acentuadas de todos os indicadores criminais indicadores de roubo produtividade da polícia militar no que diz respeito à apreensão de drogas nas estradas ou drogas já distribuídas ou mesmo no entorno do Porto de Santos a diminuição dos números de homicídios latrocínios e todos os outros crimes que estão direta ou indiretamente conectados com o combate efetivo à criminalidade organizada no estado de São Paulo é isso que fazemos juntamente com o GAECO já há muitos anos é um relacionamento já construído e com muitos casos de sucesso que vem se sucedendo e esse é mais um caso importante para nós que traz visibilidade a todo esse processo que eventualmente as pessoas têm dificuldade de entender quando eu combato efetivamente o crime organizado eu estou combatendo também os crimes de rua que são os crimes de responsabilidade direta da polícia ostensiva que é a polícia militar é por isso que nós estamos tendo esses sucessos no que diz respeito à operação de hoje foi uma operação exitosa consideramos exitosa por conta dos resultados apresentados fica aí bastante evidente a quantidade de recursos financeiros e a polícia militar trabalha em duas grandes etapas ou duas grandes dois grandes eixos o primeiro o primeiro desses eixos é não permitir que o crime organizado tenha territórios estabelecidos no estado de São Paulo tal qual acaba construindo em alguns outros lugares fora do Brasil ou mesmo dentro do Brasil isso é imprescindível para o crime para que o crime organizado não se organize mais ainda tendo ele territórios então a nossa luta é diária nesse sentido o outro aspecto importante relacionado a esse primeiro é que nós fazemos uma busca constante pelos líderes dessas organizações que ficou bastante evidente pelas palavras do doutor Lincoln de que trata-se de uma máfia com capacidade financeira e o nosso combate obviamente a linha de logística deles que é a capacidade de angariar recursos todas as vezes que o crime organizado a dangaria recursos ele tem capacidade de fazer operações e essas operações colocam em risco a vida do cidadão paulista e essa é a nossa constante a polícia militar tem um sistema de combate ao crime organizado que inclui o nosso centro de inteligência da polícia militar e todas as forças especiais hoje para que vocês tenham uma ideia como ele funciona como sistema estamos atuando agora também lá na região de Piracicaba e na região de Campinas de forma concomitante ao que está acontecendo aqui isso é uma forma de nós enfrentarmos o crime organizado onde é que ele vai operar o que fizemos coincidentemente durante esses dois dias teremos desdobramentos eu tenho certeza doutor Lincoln e senhor secretário tenho certeza que teremos mais desdobramentos na data de hoje outro aspecto que é muito importante para que a cidade de São Paulo permaneça tranquila é que estamos iniciando agora uma operação impacto na zona sul de São Paulo preponderantemente na zona sul mas em toda em toda a capital para garantir o fluxo do transporte nenhum ônibus foi retido durante essa operação portanto os ônibus estão à disposição mas por experiência nós sabemos que o crime organizado ele também transmite informações ele espalha boatos de que haverá intersecções nas redes de que haverá queima de ônibus então essa rede de boatos acaba trazendo o medo para a população e a insegurança então estamos iniciando por conta disso já de uma forma preventiva que não teve nenhum evento mas de uma forma preventiva para garantir a mobilidade na cidade de São Paulo então todas as linhas de ônibus nós estamos agora vamos iniciar um patrulhamento na portaria das empresas e posteriormente em todas toda a cadeia logística dessas empresas de ônibus para dar essa tranquilidade e garantir a mobilidade para que o cidadão paulistano possa trabalhar estudar com tranquilidade durante toda essa semana obrigado o resultado parcial da operação fim da linha nós cumprimos hoje 52 mandados de busca domiciliar 4 mandados de prisão e 5 mandados com medidas cautelares o resultado parcial foram cumpridos então 52 mandados com locais de busca nós tivemos 6 presos três deles que tinham mandado de prisão expedido pelo juízo e três presos em flagrante que é comum acontecer nessas operações por porte ilegal de arma e outros delitos foi apreendido também hoje na operação 11 armas sendo 2 fuzis uma submetralhadora 6 pistolas e 2 revólveres foram apreendidos 513 munições sento 813 munições eu não vou explicitar mas são munições de calibre 7.62 de fuzil de calibre 5.56 fuzil também munição de .40 munição de .357 munição de 9mm de .380 e de calibre .22 foram apreendidos computadores celulares HDs pendrives cartão de memória 161 mil reais 740 em espécie 3.290 dólares duas barras de ouro joias diversas e relógios cheques e demais documentos sem contar também como eu já havia mencionado na minha fala com a ordem judicial de bloqueio de 596 milhões sendo sequestro de bens de 28 empresas inclusive as duas investigadas atingindo 16 pessoas sequestro de 43 imóveis uma aeronave que foi mencionada pela senhora superintendente três lanchas e duas motonáuticas aquáticas deixando bem claro também que não houve nenhum sequestro de ônibus que eu sei que já foi aventado em algum local se houve sequestro não houve nenhum sequestro de ônibus e nenhum computador ou componente que possa prejudicar o andamento do serviço nessas empresas deixando bem claro a intervenção é apenas em nível gerencial no nível da administração das empresas os servidores das empresas funcionários motoristas fornecedores continua tudo como antes as empresas vão continuar a funcionar sob intervenção da prefeitura e com o apoio da polícia militar e da secretaria de segurança pública se houver algum tipo de interferência do crime organizado por exemplo para querer impedir os ônibus de circular ou algo parecido que foi feito hoje também através dessas medidas liminares foi o afastamento de diretores das empresas que estavam envolvidos com o crime organizado que a senhora superintendente também da receita deixou bem claro que já há toda a comprovação não só da gestão fraudulenta mas também da lavagem de dinheiro também da ocultação de capitais da sonegação fiscal dividendos distribuídos de maneira irregular enfim então tudo isso já foi muito bem apurado o processo está sob sigilo portanto eu não vou mencionar os nomes por enquanto enquanto não houver levantamento do sigilo e as diligências seguem ainda com relação ao material aprendido para ser periciado pois não essas questões individuais eu não vou responder agora o helicóptero aprendido foi aquele utilizado no assassinato do GG do Mangue lá em Fortaleza eu não sei dizer onde está eu sei que foi aprendido com relação a APBUS o que eu posso dizer é que pelo menos desde 2010 a gente tem notícia de envolvimento dessa empresa com integrantes do crime organizado o caso aí seria do PCC nós fizemos a prisão por exemplo de um dos alvos de um dos investigados hoje em 2010 ou 2011 preciso checar no pátio dessa mesma empresa com cerca de meia tonelada de maconha e mais muito dinheiro e espécie esse indivíduo cumpriu pena na peritenciária de presidente Wenceslau ele depois foi posto em liberdade hoje tem mandados de prisão contra si expedidos não só por essa operação mas já era procurado pela polícia por outros crimes e esse indivíduo figura através de parentesco próximo como um dos principais acionistas da Apibus o que a gente verifica é que o crime organizado realmente ele se apoderou dessas empresas ele tomou conta dessas empresas que hoje estão sendo retomadas pelo poder público municipal o decreto hoje do senhor prefeito municipal ele retoma o controle das duas empresas Apibus e TW para o poder público municipal e afastando esses indivíduos em que já houve comprovação de envolvimento com o crime organizado não é um dos fundadores o Anselmo cara preta que na verdade é o Anselmo Michele de Fausta ele figurava através de parentes próximos como acionista da Apibus a Apibus nada mais é do que uma sucessora é a mesma empresa do que a Qualibus a Qualibus a Qualibus foi aquela em cujo pátio foi apreendido meia tonelada de maconha e poder desse investigado conhecido pela alcunha de Silvio Cebola que está foragido até hoje eu não vou detalhar as investigações ainda em andamento mas existem sim outras empresas em que já há inquérito policial instaurado pela polícia civil com acompanhamento aqui do GAECO inclusive possivelmente terão aí o mesmo desfecho a hora que as investigações chegarem ao seu término doutor o senhor disse que existe um envolvimento com o poder público existem agentes do poder público sendo investigados como é que vai seguir a linha se é possível mais detalhes dos políticos investigados não por enquanto o que se tem aqui na verdade é a presença quando eu falo eu não falei envolvimento com o poder público eu falei infiltração no poder público eu ainda não tenho comprovação nesses procedimentos de que houve participação de qualquer servidor público municipal o que há indícios claros inclusive de cartelização desse setor por isso que o CAD nos acompanhou já que por exemplo no caso dessas duas empresas que detêm aí a exploração de linhas importantes no transporte metropolitano urbano de São Paulo só tinha um interessado só tinha um proponente nessas licitações justamente empresas como eu disse ligadas sócios ligados ao crime organizado não disse que há uma participação da prefeitura ou mesmo de servidores públicos claro se houver alguma comprovação de algum político de algum servidor também será responsabilizado veja eu venho eu acho que não é segredo para ninguém inclusive com o apoio sempre da da nossa Secretaria de Segurança da Polícia Militar e hoje com o apoio valorosíssimo sem o qual quero deixar registrado não teríamos chegado a esse resultado se não houvesse essa atuação integrada eu venho defendendo aqui sempre atuação integrada dos órgãos junto com a Receita Federal com as Polícias Civil e Militar com a Polícia Federal quando possível e hoje com o Cade também que é um parceiro importante com relação a a menção de que a facção paulista o PCC ele já possui uma matiz um modelo mafioso eu infelizmente comprovo isso é uma questão inclusive de estudo da doutrina mundial sobre as máfias então todos os requisitos que são necessários para que você considere uma organização criminosa que ela seja por exemplo do tipo mafiosa infelizmente essa facção paulista já atingiu vou mencionar alguns primeiro deles é a ausência do Estado nós temos infiltração nos poderes públicos como nesse caso ficou bem evidente isso aconteceu na Itália em outros ramos do serviço público eu estive lá inclusive ano passado num seminário internacional de combate a organizações criminosas transnacionais e o chefe de polícia de Palermo me disse exatamente isso falou doutor o que está acontecendo hoje com o PCC no Brasil que o senhor expôs aqui para nós na Itália nós vivemos na Itália nos anos 80 lá eles acabaram dominando o setor de lixo setor de construção e aqui a gente está vendo uma uma infiltração muito perigosa num serviço essencial para a população que é o serviço de transporte público então por isso que eu tenho classificado atuação transnacional aí quando eu digo infiltração nos poderes eu quero dizer isso porque se você participa de um certame de uma licitação pública e você é concedente aliás você recebe essa concessão você ganha a possibilidade de explorar um serviço público essencial para a população então você acaba fazendo parte de certa maneira aí nessa infiltração dos poderes públicos aí a gente tem outras características a expertise no branqueamento de capitais que foi tão bem esclarecido aqui veja a gente não está tratando daquele branqueamento de capitais aí com laranjas uma coisa mais simplória que a gente via no passado e que era mais simples de nós chegarmos o dinheiro normalmente ele não tramita no mercado financeiro formal e não é em camadas então eles têm usado uma engenharia financeira com inclusive assessoria de contadores na verdade que são profissionais para indicar esses caminhos criação de dezenas de empresas não é no caso aqui eram mais de 28 empresas ligadas aí para poder dificultar o rastreio desses bens não é então é por isso que a gente tem classificado como uma máfia infelizmente é pera só um minutinho que a superintendente vai esclarecer é importante que vocês percebam que nós estamos aqui falando de um pedaço desse todo quando a gente fala da infiltração em todas as prestações de serviço vocês acabei de mencionar na minha fala sobre as dificuldades que são enfrentadas pelos poderes públicos para poder controlar a entrada de saída de drogas nos portos e aeroportos e vocês devem se lembrar algum tempo atrás que vocês mesmos noticiaram um fato ocorrido no aeroporto de Guarulhos onde os funcionários de Guarulhos fizeram uma rebelião por causa de uma norma de alfandegamento imposto então percebam que não é uma ação única e localizada nesses fatos que a gente descreveu a gente está descrevendo aqui um pedaço do todo que mostra para a gente que sim esses grupos eles acabam saindo da completa ilicitude e acabam se encaixando em situações que ou ele acessa o poder público alguma licitação alguma coisa assim ou ele impede uma prestação de serviço adequado como foi no aeroporto de Guarulhos e por trás disso você não tem apenas funcionários insatisfeitos você tem algo mais isso foi descrito pelo comandante de polícia aqui também quando a gente está falando de transporte público quando algumas ônibus queimados e coisas assim começam a acontecer com a finalidade de assustar a população e ter aí a atenção para aquilo que eles eventualmente estejam aparentemente licitamente reivindicando então esse é todo o contorno que a gente precisa perceber enquanto for necessário garantir a tranquilidade da prestação de serviço público a gente está preocupado em agir preventivamente conforme o comandante geral falou para evitar que as pessoas que se utilizam do transporte sejam prejudicadas eventualmente prejudicadas e para também o crime organizado entender que vai haver por parte do estado na figura das polícias do estado de São Paulo todo suporte para que a prestação de serviço ainda mais depois dessa intervenção via decreto municipal ele acontece percebam vocês vou finalizar que eu tenho que realmente sair que não existe coincidência quando a gente faz uma uma análise no contexto histórico do crime organizado a partir do momento doutor Lincoln que o PCC ele cria uma indivíduos e células nos países produtores de cocaína e não mais com intermediários cinco integrantes da facção criminosa da organização criminosa lá na Bolívia trazendo a droga para cá e foi quando houve o aumento do tráfico internacional de drogas e figuras que se tornaram conhecidas criminosos infelizmente se tornaram conhecidos por conta do tráfico internacional de drogas foi quando a organização criminosa arrecadou muito recurso deixou de cobrar mensalidade deixou de realizar rifa que eram fontes de receita e passou a se utilizar única e exclusivamente do tráfico internacional de drogas e para isso eles precisavam trazer o dinheiro que foi adquirido por meios ilícitos e fazer essa lavagem do dinheiro e aí entram não é coincidência essas licitações que foram vencidas sabe-se como e acho que isso também é objeto de toda essa investigação mas é a comprovação de que o crime organizado foi se instalando e que a partir de alguns anos que já existe essa parceria com o Ministério Público e Polícia Militar mas que agora a figura do governo do estado aqui com a Receita Federal presente com outras instituições e em especial aqui eu posso falar pelo governador Tarcísio de Freitas que colocou como prioridade da gestão o combate ao crime organizado e nós somos muito gratos a essa rede integrada que visa no final das contas devolver o estado de São Paulo tirar das mãos de criminosos esse poder econômico e mostrar que o nosso estado vai haver um combate sério e inteligente ao crime organizado obrigado viu pessoal perdão é preventivo 100% preventivo baseado em episódios anteriores então nós já fazemos isso de forma de forma preventiva não há ainda um indicativo de que eles estejam se organizando com esse objetivo exatamente nós faremos nós faremos a operação em toda a cidade em toda a cidade em toda a capital faremos a operação se for necessário mas nós acreditamos que não em outros municípios mas basicamente no município de São Paulo a operação ela vai acontecer em todas as grandes regiões da cidade o nosso foco operacional significa onde nós teremos mais equipes trabalhando é na zona sul de São Paulo onde atuavam preponderantemente essas duas empresas nós também teremos policiamento específico nas garagens para dar segurança aos trabalhadores para que os ônibus possam sair das garagens das garagens Obrigado.